Marcelo, você até falava antes do jogo, falou durante os treinamentos do CT da Graciosa, que uma vitória hoje de 1 a 0 seria até um grande resultado pelas dificuldades que você acha que iria encontrar. Confirmou-se tudo aquilo que você imaginava para essa partida? Confirmou-se, partida extremamente difícil, realmente Londrina não está nessa posição à toa, é um time que corre muito, tem velocidade, é bem armado, faz muitas faltas também, teve um jogador expulso e algumas outras eu achei que poderia ter um cartão amarelo em contra-ataques que nós tivemos e que foram interceptados através de falta. Agora, o que mudou foi a expulsão do atleta, do adversário, que nos criou uma possibilidade, uma perspectiva melhor e nós lutamos por essa perspectiva de atacar mais, e aí por isso que entrou o Altinho, para ser bem ofensivo, por isso que entrou o Geraldo, por isso que abrimos mão de um volante e colocamos o Gil, que é um segundo volante que saía pela direita e terminamos o jogo com três atacantes, um time bem aberto e não me lembro, nem no primeiro, nem no segundo tempo de defesas do Vanderlei, embora tivesse uma bola agora que achei que foi impedimento, mas o jogador pegou na frente e criou alguma dificuldade. Então, o espírito é esse, eu gostei muito do espírito dos jogadores do Curitiba, que lutaram muito e correram também pelo resultado. Eu acho que um melhor aproveitamento, talvez ali na bola parada, faltas frontais e escanteios, a gente podia ter uma melhor sorte, porque atacamos muito, tivemos muito volume, mas sem chances efetivas, assim, claras para ganhar o jogo com mais gols. Marcelo, é claro que a gente escutando o Tenkat, o treinador do Londrina, reclamando da arbitragem, reclamando do lance, do escanteio que a bola saiu e, lamentavelmente, o Vanderlei tomou o gol, né? Em função desse resultado, da expectativa, como é que você analisa a presença do Curitiba nessa fase final aí desse segundo turno? O gol estava bem na linha ali, bem próximo do Bandeirinha, não teve gol, na verdade, não teve gol, né? Porque a hora que a bola sai, ele levanta a bandeira imediatamente e aí não pode a bola sair, não é legal, né? A regra é clara nesse sentido. E eu vejo o seguinte, que nós precisamos disso, né? De competir muito, de melhorar a qualidade de jogo. Hoje tivemos organizados durante o primeiro tempo todo, depois com as mudanças pelo apelo ofensivo, né? De golear, de fazer mais gols, até porque o adversário estava com uma menos, A gente em algum momento desorganizou, não teve risco nenhum e eu penso que em cinco partidas pode acontecer muita coisa. A gente tem que nos prepararmos para vitórias e nos prepararmos para a sequência de Paranaense, Copa do Brasil, jogando melhor com esse espírito, principalmente, que é a base de tudo. Marcelo, mesmo diante da vitória, o torcedor vaiou ao término da partida e a gente nota que você busca uma solução para essa meia cancha. Você já fez diversos testes e, dentre estes testes, o único jogador que você praticamente não mexeu foi o Lincoln. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre esse atleta, até que ponto ele tem ajudado o Curitiba? Você está satisfeito com ele? Em relação ao torcedor, a gente tem o mau respeito sempre, em qualquer circunstância. Eu também, em algum momento, fui torcedor e torcedor é apaixonado. Devo elogiar que, durante todo o jogo, a torcida cantou, apoiou, viu que o time estava lutando. E eu falo muito isso com os jogadores. De repente, em uma jornada, você não está bem tecnicamente, erra uma ou outra bola, mas tem que correr, tem que marcar, tem que mostrar disposição para buscar a vitória, ter vontade de ganhar. E isso não faltou em momento nenhum, até porque o elenco é muito comprometido. No final, esperava-se um placar mais elástico, mais ampliado, em função do adversário ter um jogador a menos. Nós tentamos, de todas as formas possíveis, e, infelizmente, não conseguimos. E o elenco, ninguém fica dez anos jogando na Alemanha, a maioria dos jogadores brasileiros que vão, eles voltam rapidamente, impune, ou por nada. O jogador é um grande jogador, jogou muito bem no Havaí, chegou, já fez gol, já fez jogadas, é certo que alternou, mas é um jogador importante. Eu tenho convicção que ele vai ajustando e vai nos ajudar ainda muito mais do que está ajudando até então. E depois dessas observações que você fez no time, Marcelo, você falou da qualidade que precisa ser melhorada. Qual o caminho, como fazer para dar uma melhora nessa qualidade, para criar mais oportunidades, quem sabe, para a marcação dos gols aí do Curitiba? Eu não sei se fui mal interpretado, eu estou falando da qualidade do elenco que a gente tem à disposição, não. Então, falei da qualidade no jogo. Um pouquinho de ansiedade, e é normal que seja assim, a gente fez um jogo muito ruim, o último, e havia hoje uma ansiedade de acerto. No primeiro tempo tivemos um volume muito grande, e a gente pode perceber três ou quatro jogadas, uma precipitação na hora do passe, na hora de fazer o último passe para fazer o gol, e aí a gente criou pouco. No segundo tempo também, grande volume, muito jogada por um lado do campo, tanto com o Jonas e Gil, tanto com o Eltinho e também com o Geraldo. E essa qualidade, na hora de acertar o último passe para fazer o gol, é nisso que eu estava me referindo. Mas foi uma vitória, 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 né? E não corremos risco diante de um bom adversário. Marcelo, eu gostaria de falar da qualidade que tem o elenco. Pela qualidade exatamente que o time possui, os momentos de cruzamentos e de aproveitamento até da bola parada, isso não está preocupando um pouco não, Marcelo? Eu citei isso, bolas frontais, por exemplo, que algumas oportunidades em várias equipes, às vezes define o jogo, ou encaminha uma partida, e você vai e recebe a falta e não está aproveitando. Treinamento, temos que treinar, se a gente já está treinando bem, e vocês participam lá do dia a dia, conhecem bem como é que a gente trabalha, a gente já está treinando bastante, vamos treinar um pouco mais, vamos agregar um pouco mais, e achar um bom batedor. Marcelo, com relação ao conjunto, como você vem falando, você conseguiu fazer ano passado, a gente sempre tem que fazer essa comparação, acabou terminando o campeonato com o time pronto, armadinho, e de repente você ainda não conseguiu ter o time jogando do jeito que você quer. O que está faltando? O jogador está um pouco mais inspirado? O que está necessitando para que isso ocorra de uma forma até natural, já que se trabalha, só falta isso acontecer dentro do campo? Se tivesse uma solução tão exata e tão simples, a gente já teria resolvido. Você vai trocando, vai. Hoje eu achei que o primeiro tempo, por exemplo, estava bem postado em campo, preenchendo espaço no campo, o Tcheco saindo pela esquerda como segundo volante, o Gil saindo pela direita, dois atacantes, o Lincoln um pouco mais solto, deu liberdade sempre, apesar de algum momento eu ouvi uma crítica nesse sentido, o lateral que vai, ele pode ir à vontade. O Jonas saiu pela direita com a bola, ele pode ir até lá para fazer gol, alguém vai cobri-lo aqui. O Lucas saiu, ele pode ir até o final também. Então, é você uma grande vitória, seria importante manter um time que mostrou coisas boas. Hoje nós mostramos bem mais do que em ocasiões anteriores, porque o Londrina vinha muito bem, não atacou, não chegou em momento algum e nós chegamos muito. Só que chegamos ali e não caprichamos. Então, é ter uma base, uma convicção de forma de jogar, de modelo de jogo, ir repetindo e trocando, se necessário, menos peças do que a gente está trocando até então. Marcelo, depois daquela derrota, muitos torcedores acabaram criticando até o teu trabalho e hoje, depois do gol, todos os jogadores praticamente foram te abraçar. Qual a sensação desse abraço, esse significado, tanto para os torcedores que acabaram vendo que você é superimportante para ajudar o time a conseguir novas conquistas e, quem sabe, repetir um pouco com dificuldade o que foi o ano passado? Como que você se sente depois desse abraço? Em relação aos torcedores, se você pegar os 20 times da primeira divisão e os 20 da série B, aqueles que não estão bem, não estão ali na liderança dos seus campeonatos estaduais, existe a cobrança, existe o questionamento e, quando nos preparamos para essa função, a gente tem que enfrentar qualquer desafio e qualquer situação, trabalhando mais e buscando melhores resultados. Em relação aos jogadores, o nosso ambiente é muito bom como um todo. Eu fiquei um pouco surpreso na hora, mas agradecido também, porque a gente trabalha muito, com muita lealdade, para que as coisas sejam diferentes e eu tenho, a cada momento de adversidade, eu me fortaleço para fazer coisas melhores, não só eu, mas todos aqui da Comissão Técnica e do Clube, para a gente encontrar o melhor caminho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho